Boa noite, meus amigos. Tudo bem com todos vocês? Espero que sim. Pessoal, nós vamos fazer uma live hoje. Tentaremos fazer uma live breve, para não tomar muito tempo de vocês. Nós vamos falar hoje sobre esse tema que está aqui fixado, perda de mandato de parlamentares. Partindo, obviamente, de uma premissa, que foi a decisão do Supremo Tribunal Federal em face do deputado Daniel Silveira e depois o ato presidencial que agraciou o então condenado pelo Supremo Tribunal Federal. Não vamos entrar aqui, evidentemente, em questões controvertidas no que diz respeito à legalidade ou não do processo perante o Supremo Tribunal Federal. Não vamos adentrar em devido processo legal, parcialidade ou imparcialidade. De toda maneira, é importante que nós fiquemos atentos sobre um aspecto que nós vamos aqui nos debruçar na live de hoje, que são as consequências que advêm da condenação do Supremo Tribunal Federal em face do deputado federal. E é isso que a gente tem que analisar. Agora, antes de eu passar a palavra para o Léo, que o Léo está aqui ansiando por dar uma aula para a gente, eu sou um apreciador nato das obras do Léo. O Léo é um amigo de longa data. Mas deixa eu fazer só essa introdução que eu já vou te passar a palavra. E já apresentando aqui, para quem não conhece, o professor Leonardo Viseu. O professor Leonardo Viseu é professor universitário, professor de curso pós-graduação, é doutor em Direito, tem mestrado, pós-graduação, é procurador federal, autor de vários livros, artigos, já foi presidente de comissões da OAB, é presidente de comissões da OAB. Olha só, a nossa proposta é falar sobre perda de mandato de parlamentar por condenação judicial. E aí eu me lembro, lá do texto constitucional, eu sempre falo o seguinte, a gente não consegue conversar direito constitucional, a gente não consegue conversar sobre a Constituição sem antes ler a Constituição. Eu falo isso todos os dias para todo mundo. Quer conversar sobre Constituição? Lê a Constituição. É o mínimo que você tem que fazer. Então a gente vai conversar, vai começar a nossa conversa, lembrando do artigo 53 da Constituição, que é o artigo que vai nortear toda a nossa conversa aqui. Lembrando que os parlamentares, eles vão focar aqui na imunidade material, que é a inexistência de prática de crime em decorrência do seu mistério institucional. Então os deputados e senadores, eles não praticam crimes em decorrência das suas opiniões, palavras e votos. Nós sabemos que o Supremo tem uma interpretação restritiva com relação a isso, no que tange a imunidade absoluta e imunidade relativa, atos decorrentes de prática congressual ou não, dentro ou fora da casa, enfim, não vamos entrar nesse mérito também. Mas o que releva aqui destacar, meu amigo, é o seguinte, o artigo 53, parágrafo 1º, ele diz que depois da expedição dos diplomas, os deputados e senadores só poderão, ou melhor, serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. Me corrija se eu estiver errado aí nos parágrafos, tá? Mas se não me falo a memória, é o 53, parágrafo 1º. E o segundo, ele vai dizer que desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional, eles não podem ser presos, a não ser em caso de flagrante delito por crime inafiançável. De toda sorte, tem que ser comunicada à casa respectiva, para que então a casa possa, pela maioria dos seus membros, né, desvotos, evidentemente, ali, deliberar sobre a mantença ou não da prisão, tá? Nós sabemos também que recebida a denúncia ou queixa contra o senador ou deputado e isso está no parágrafo 3º. A casa também vai receber a devida notificação para decidir sobre a suspensão ou não da ação. Se decidir sobre a suspensão da ação, o prazo, se não me falo a memória, é que a Constituição fixa é de 45 dias. Se suspender a ação, a prescrição fica suspensa, se não, segue a vida. Então, com essa parte introdutória, Léo, a gente tem lá também o artigo 55 da Constituição Federal, que fala sobre a perda de mandato dos deputados ou senadores. E nós sabemos que a perda pode ser por declaração ou por deliberação, que é a chamada cassação. Em ambos os casos, nós sabemos que a Constituição assegura, de acordo com os parágrafos 2º e 3º do artigo 55 da Constituição, ampla defesa. E aí, vale destacar o seguinte, lá no parágrafo 2º do artigo 55, ele traz algumas hipóteses em que vai ser ali instaurado o processo de cassação, você vai explanar isso aí melhor, então eu não quero adentrar no mérito disso, mas ele vai dizer que uma das hipóteses para que haja ali o processo de cassação, é que, de acordo com o inciso 6º do artigo 55, o parlamentar tenha sofrido uma condenação criminal transitada e julgada, para que ele possa ser cassado. E aí, Léo, já te passando a palavra, meu amigo, para você falar à vontade, eu quero ser seu ouvinte a partir de então, nós temos o seguinte, Supremo candenou Daniel Silveira a pena privativa de liberdade e, depois você me diz qual é o amparo jurídico para isso, inabilitação para a função pública pelo prazo, lá fixado na decisão judicial. Meu amigo, fica contigo aí, porque nós temos um precedente importante na Suprema Corte, o precedente lá da ação penal número 565, lembra? que a relatora foi a ministra Carmen Lúcia, do ex-senador Ivo Cassol, que o Supremo falou que ele só poderia condenar a pena privativa, mas quem tinha que decidir sobre a perda do mandato seria o Senado Federal. Agora está contigo, meu amigo, a bola é sua. Obrigado pela live de hoje e vamos lá. Nada que isso. Primeiramente, se vocês me ouvem bem, me veem bem, está tudo certinho. Bom, agradecer ao convite do professor Fagner, que não reconvida, convoca. Então, é irrecusável qualquer convite que ele faça. O que nós temos hoje é um caso de forte conflito entre os poderes. Está certo? A jurisprudência da Suprema Corte brasileira, de 88 para aqui, ela focou-se basicamente em controle de constitucionalidade e direitos fundamentais. Essas questões relativas à separação de poderes, integração de poderes, questões relativas às instituições democráticas, à Federação Brasileira, toda essa repartição de atribuições constitucionais, ela ficou relegada a segundo, terceiro e quarto plano da nossa jurisprudência. Hoje está fazendo falta essa série de estudos que não foram feitos ao longo desses anos. O que nós temos hoje? Nós temos hoje conflito de teoria da norma com teoria da separação dos poderes. do sistema de check and balance inaugurado pelos ingleses e aperfeiçoado pelos norte-americanos, compete a um poder controlar o outro, fiscalizar o outro. Para isso, existe uma zona de interseção constitucional no qual a Constituição prevê que um poder possa, constitucionalmente, interferir, ingerir sobre o outro poder. Mas existe também uma zona de separação constitucional, são as prerrogativas de atribuição de cada poder, no qual um poder não pode se imiscuir sobre o outro. Vamos exemplificar fazendo essa introdução para que a gente tenha ideia. No poder legislativo, aquilo que é artigo 48 da Constituição, que são competências exclusivas do Congresso Nacional, no qual ele se delibera em sessão unicameral e se manifesta por decreto legislativo, não compete ao Supremo Tribunal Federal se imiscuir. Ele não pode declarar inconstitucional uma manifestação de juízo, de atribuição constitucional exclusiva do Congresso Nacional, como ele também não pode declarar inconstitucional as competências privativas de cada casa legislativa. Se não, em um processo de impeachment, a resolução do Senado que se manifesta pelo impechamento daquele chefe de Estado, daquele chefe de governo, daquele presidente da República, seria passível de controle pelo Supremo Tribunal Federal e não é. A mesma coisa, como somos ainda um sistema presidencialista, a figura do chefe de Estado é junto à figura do chefe de governo. Elegemos uma pessoa para que ocorra o cargo de presidente da República para fazer as relações internacionais do país, chefia de Estado, e fazer a administração pública superior, chefia de governo. Aquilo que é a competência privativa do presidente da República, no que tande, a chefia de Estado, o Supremo não pode se imiscuir. Exemplo, comando supremo das Forças Armadas, é prerrogativa de chefia de Estado, o judiciário não pode se imiscuir nisso. Exemplo, direção superior da administração pública federal, chefia de governo, gestão da coisa pública, o Supremo pode exercer controle de juridicidade dos atos do chefe de governo. Feito toda essa parte introdutória, a gente tem o caso de que a imunidade parlamentar protege aquela pessoa que temporariamente está ocupando a representatividade eleitoral no poder legislativo para que ele possa principalmente fiscalizar os outros poderes. A imunidade parlamentar foi criada na Inglaterra para permitir que os membros da House of Lords em 1215 e em 1648 quando foi criada a Câmara Baixa da House of People pudessem fiscalizar os atos do governo, do chefe de governo, pudessem fiscalizar os atos do imperador sem serem presos por causa disso. Então é para isso que ela foi criada. Para isso ela foi da que prerrogativa ao tandeu parlamentar? Ele poder exercer a palavra tem que se configure crime contra a honra, tem que se configure qualquer outro ilícito penal. Existem limites? Existem. A imunidade parlamentar ela só protege a pessoa do parlamentar no exercício das suas funções legislativas. Isso tem que ficar claro. E o artigo 53 é por quaisquer palavras e opiniões por mais chulas que elas sejam no exercício do mandato. Ah, mas ele tem que ter um certo decoro. Tem. Mas a questão de verificação de decoro parlamentar é um juízo político que compete ao Conselho de Ética. Está certo? No caso de entender o cometimento de crime havendo autorização da respectiva casa ele pode ser processado e julgado tranquilamente. Está certo? Se for condenado está certo? Aí sim a condenação criminal transitada em julgado faz com que ele perca o respectivo mandato a depender de deliberação da respectiva casa. Está certo? Acontece que nós temos um caso que se afigura inusitado. Por quê? Conselho de Ética nos fatos atribuídos ao deputado Daniel Sulveira já se manifestou e se manifestou pela suspensão do seu mandato eleitoral por seis meses. Pena essa que salvo engano foi aplicada por verificando aqui o site da Câmara de Entender o Deputado foi aplicada dia 7 de julho de 2021 de maneira que a princípio ela já foi devidamente cumprida. Está certo? Só que agora nós temos o quê? Nós temos pelos mesmos fatos uma condenação criminal que ainda não transitou em julgado. A coordenação é essa que foi agraciada pela clemência presidencial. Lembrando que conceber em duplo comutação de pena conceber a graça é uma prerrogativa de chefia de Estado não é o chefe de governo que dá é o chefe de Estado está certo? É uma prerrogativa de soberania inerente inerente ao cargo de chefe de Estado para que isso fique bastante claro logo não se submete a juízo de controle por parte de outro poder a manifestação dos presidentes do Congresso Nacional foi nesse mesmo sentido e toda a construção jurisprudencial que nós temos no Supremo Tribunal Federal Brasileiro é nesse mesmo sentido a doutrina é clara mansa e pacífica está certo? E a gente tem que lembrar uma coisa a segurança jurídica é a previsibilidade da consequência dos atos praticados essa previsibilidade se garante quando você em caso análogo mantém sempre o mesmo posicionamento quando você começa a mudar deixou de julgar o fato deixou de julgar o que e passou a querer visualizar somente quem? A pessoa pessoalizou pessoalizou quebrou a imparcialidade quebrou a imparcialidade vem a insegurança jurídica perfeito voltando ao caso dele Supremo Tribunal Federal Léo Léo deixa eu te interromper você falou de um assunto aí agora importante daqui a pouco você retoma esse outro ponto da impessoalidade a gente tem visto aí um alarde muito grande nas redes sociais no sentido de que quando o presidente da república ele agraciou através do decreto voltamos a dizer de competência privativa do presidente da república como se extrai do artigo 84 da Constituição Federal quem ainda não teve oportunidade de ler vai lá no artigo 84 leia o artigo 84 dentro da sua literalidade que vocês vão perceber que o texto já começa falando compete privativamente ao presidente da república só que na verdade daquelas competências a grande maioria é exclusiva porque ele não pode delegar só tem três competências que ele pode delegar e pode delegar para o AGU ministro de estado e procurador geral da república que devem observar os limites da delegação devem observar mas não é isso que eu quero falar não é sobre isso eu quero falar sobre o seguinte Léo estão dizendo que o decreto do presidente é um decreto que atenta contra o princípio constitucional um dos princípios regentes da administração pública que é o artigo 37 aliás que é o princípio da impessoalidade que se extrai do capto do artigo 37 da nossa Constituição aqueles famosos princípios de regência da administração pública legalidade impessoalidade moralidade publicidade eficiência e aí lá tem a impessoalidade de fato na sua visão abrindo esse parêntese já que você falou da questão da pessoalidade e julgamento você acha que esse decreto atenta contra a impessoalidade ou não em razão da própria natureza do ato a concessão de graça é um ato individual prerrogativa de poder do chefe de estado ele pode ser nos termos do código de processo penal artigo 734 concedido espontaneamente pelo presidente da república essa mesma figura de graça foi repetida na lei de execução penal como indulto individual que pode ser concedido espontaneamente em caráter individual pelo presidente da república o exercício da sua prerrogativa de poder de chefia de estado logo se pode ser concedido espontaneamente em caráter individual você não não há que se falar em pessoalidade porque a espontaneidade do ato engloba a pessoalidade que lhe caracteriza a impessoalidade do capítulo do artigo 37 é para atos de gestão de chefia de governo mas não é absoluta que uma prerrogativa do chefe de governo é fazer nomeações de cargos em comissão e funções de confiança que são dados por motivação da relação de fidúcia de confiança que o presidente como chefe de governo tem na pessoa que ele nomeia para exercício daquele cargo em comissão ou daquela função de confiança então salvo melhor juízo a argumentação para tentar invalidar o decreto presidencial de concessão de indulto individual ou também chamado graça não é a melhor interpretação que pode ser dada a ele não fere o princípio da impessoalidade porque nesse ato o princípio da impessoalidade não se aplica se você entender se você entender que todo ato de gestão administrativa tem que ser impessoal acabou a nomeação de cargo em comissão acabou a nomeação de função de confiança porque ele tem que ser pessoal é uma relação exatamente isso nesse caso a concessão de graça ou indulto individual é uma relação de clemência que o chefe de estado tem em face daquele apenado e ele faz o que? ele vai agir sob a pretensão executória da pena ele vai suspender os efeitos de execução da pena de maneira que para fins de nova condenação deixou de ser réu primário tá certo? e subsiste todos os efeitos extrapenais daquela condenação ele só não vai ter restrição de liberdade cerceamento de direitos e pagamento de multa ponto agora todos os efeitos extrapenais continuam aí vem o ponto voltando a sua primeira pergunta retomando o racismo assim a sentença penal ela não se coaduna com a pena de inabilitação tá certo? com a perna de perda ou suspensão de direitos políticos isso é um efeito extrapenal enquanto perdurar a condenação a lei de comunidade administrativa é que prevê essa possibilidade de condenação expressamente no dispositivo pelo juiz que pode prever tanto o ressarcimento ao grande operário a declaração de inabilitação por cinco anos de cargo ou função pública e trazer também a suspensão dos direitos políticos por oito anos mas o juízo de improbidade administrativa é um juízo civil administrativo não é criminal tanto que são juízos independentes pelo mesmo fato você vai responder criminalmente e administrativamente numa ação de improbidade administrativa e numa ação penal por crime contra a administração pública então ao meu ver eu não reconheço juridicidade nesse dispositivo da condenação do STF que extrapolou o código penal aplicando por analogia a legislação talvez da lei de improbidade administrativa de maneira que nos termos do artigo 55 eu não vejo como se reconhecer a juridicidade da aplicação imediata do inciso 4 que fala o que perderá o mandato do deputado ou senador que perderam ou tiver suspensos os direitos políticos lembrando Léo que nesse caso a constituição também é clara também é clara lá no parágrafo segundo do artigo 55 você falou aí o inciso 3 não foi? não o inciso 4 o inciso 4 que fala exatamente que se tiver que perder ou tiver suspenso os direitos políticos e quando você olha lá para o artigo 55 no inciso 4 ela vai fazer uma menção também lá no parágrafo segundo que nesses casos de suspensão ou perda dos direitos políticos me corrija se eu estiver errado você está com a constituição aberta aí também precisa de deliberação ou seja de instauração de um processo de cassação pela comissão de ética nesse tipo de caso o que acontece ela é automática o que depende o que depende é do inciso sexto sofrer condenação criminal e sentença transitada em julgado a do inciso quarto salvo quando eu engano a doutrina majoritária entende que é um efeito automático só que ainda assim mas olha só se você olhar se você olhar o parágrafo segundo aí está me ouvindo Léo? Léo? está me ouvindo? se você olhar o parágrafo segundo do artigo do artigo 55 eu não me lembro se é o parágrafo segundo ou se é o terceiro que vai falar o seguinte que nos casos previstos incisos 3 não é isso? de 3 a 5 eu posso eu posso ler pode, claro um primeiro segundo e sexto a perda do mandato será decidido pela Câmara de Deputados ou pelo Senado Federal por maioria absoluta diante provocação da respectiva mesa ou de partido político representado no Congresso Nacional assegurada a ampla defesa no parágrafo terceiro ele fala o que? nos casos previstos nos incisos terceiro a 5 aí sim a perda será terceiro a 5 a perda será pela mesa da casa respectiva de ofício ou mediante provocação de qualquer discernimento ou partido político representado assegurado a ampla defesa então no caso do quarto vai para o parágrafo terceiro vai para declaração vai para declaração da mesa vai para declaração só que aqui o prerrogativo do poder legislativo decidir o que vai fazer ali aí o termo declaração ele vai simplesmente declarar os efeitos daquela perda só que aí vem um ponto que a nulidade absoluta não se aduna era uma ação penal era o dispositivo da sentença poderia falar expressamente de perda ou suspensão não é um efeito extra penal da condenação criminal transitada em julgado não era uma ação de improbidade administrativa então nesse tipo de caso como é que a câmara vai se manifestar o presidente do congresso nacional que é o então senador Rodrigo Pacheco já já oficiou o supremo conforme noticiado na missa falando a competência é minha quem vai decidir se ele vai perder ou não o o mandato eleitoral se vai ter ou não a sua diplomação cassada vai ser a respectiva casa no caso a câmara de deputado agora convido a todos a reflexão são dois princípios basilares da teoria da justiça o nome bis em idem que é o famoso do 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 dos norte americanos que você não pode ser processado duas vezes pelo mesmo fato o nosso equivalente é o não bis em idem tá certo e e é o princípio que veda a reformação impede de de maneira de de maneira que por esses fatos ele já foi processado no conselho de ética da câmara de deputados que se manifestou em julho do ano passado pela suspensão do seu mandato eleitoral por seis meses então por esses mesmos fatos aplicando o do goldroppers dos norte-americanos e o non bis in idem do direito romano e do direito francês ele não pode mais ser processado o conselho de ética não pode mais se manifestar mas vamos admitir a hipótese de ser um pedido revisional da decisão do conselho de ética algo inédito no direito político e eleitoral brasileiro algo sem precedência isso caberia a reformação em pé já que por aquele fato ele já teve o mandato suspenso por seis meses caberia uma reformação em pé para digamos assim agravar a pena anteriormente aplicada a ele transmutar ela de uma suspensão de seis meses para uma cassação do ato de diplomação eleitoral com a consequente suspensão dos direitos políticos pelo prazo de retender oito anos isso é uma pergunta não isso é um também ou é uma reflexão o bom debate técnico o bom debate científico é você comentar os fatos e debater as ideias a gente não está pessoalizando para ninguém aqui a gente está só vendo os fatos fato a câmara já se manifestou fato a câmara já aplicou a pena por esses fatos de seis meses de suspensão do mandato eleitoral perfeito já fez o seu juízo de conveniência política que é uma prerrogativa de poder de cada casa legislativa não cabe ao executivo se entendeu imiscuir tanto que o ato de graça indulto ou comutação de pena é para fim de poder judiciário não é para fim de poder legislativo o presidente não pode agraciar uma perda de mandato eleitoral por quê a soberania reside no congresso nacional a soberania reside na representatividade popular é certo o presidente tem representatividade tem mas limitada a constituição seu juízo de conveniência política é limitado a constituição congresso não exerce um juízo de conveniência política muito mais amplo no sentido de propor e deliberar sobre leis propor e deliberar sobre decretos legislativos que visam internalizar acordos internacionais enfim muito mais amplo está certo e o que nós temos hoje nós temos então um deputado que por quebra de decoro parlamentar está certo ou qualquer razão que seja foi apenado com suspensão de seis meses e pelos mesmos fatos foi condenado pelo supremo tribunal federal em processo criminal a pena privativa de liberdade de oito anos e nove meses salvo tendo engano e nesse mesmo dispositivo com base não no código penal mas em outra lei que eu desconheço declarou ele que é suspenso em seus direitos políticos igualmente só na lei de improbidade administrativa que você pode fazer isso e salvo engano isso não é competência originária do supremo tribunal federal enfim aí você tem uma decisão política já manifestada sobre um pouco fato agora você vai permitir o double jeopard no sentido de nos termos do parágrafo terceiro a câmara de deputados se manifestar novamente ou você vai aceitar uma revisão que aplicar uma reformação impede salvo engano não caia bom se nós analisarmos friamente o texto constitucional sem muitos devaneios e sem necessariamente adentrar na teoria constitucional de essência que precisaríamos fazer talvez somente a cláusula constitucional do devido processo legal e as suas subjacentes razoabilidade proporcionalidade já nos convenceriam que a resposta seria negativa mas é só um ponto inicial de reflexão né Léo é aí é aquela coisa enfim quando a gente fala sobre processar parlamentar isso é exceção da exceção da exceção quando a gente fala sobre levar um parlamentar ao conselho de ética tecnicamente isso é a exceção eu me lembro que uma vez eu estava dando uma aula sobre impeachment aí me perguntou mas não está na constituição não pode ser usado eu falei querido o botão vermelho está na mesa do presidente dos Estados Unidos da América ele vai sair apertando por qualquer motivo ele está ali mas é um instituto feito para não ser usado porque a regra é que o parlamentar cumpra seu mandato até o fim a regra é que um presidente da república cumpra o seu mandato até o fim quando ele se der quando há quebra de fidúcia política aí sim você faz a exceção da exceção da exceção que é o processo de cassação por quebra de decoro parlamentar que é o processo de responsabilização política do presidente da república no senado federal por quebra da fidúcia de mandato eleitoral mas isso é exceção da exceção da exceção a gente está banalizando a exceção como se fosse a regra e o pior a gente está entrando em um estágio perigoso no qual você não está cumprindo o rule of law porque o que garante a segurança jurídica para sistemas jurídicos oriundos do civil law romano-germano é ter a lei e o cumprimento da lei é o rule of law é o estado de direito tá certo é você saber qual é a consequência do seu ato baseado na previsibilidade legal quando você deixa a lei de lado e faz o que você quiser a gente está incidindo na barbárie e a gente está chegando nesse ponto e isso é muito perigoso isso daí é uma coisa que a Hannah Arendt chama de estado permanente de ilegalidade naquela obra origem do totalitarismo e pode falar pode falar eu estou te ouvindo é exatamente isso a gente e a gente e a gente está caminhando né e a gente está caminhando nós estamos vivendo nós estamos vivendo em situações de exceção eu canso dizer quando nós não temos mais como enxergar que a exceção ela deve ser aplicada de forma casuística e como o nome diz né somente em situações episódicas para resolver algo que seja extraordinário nós acabamos vivendo no mundo das exceções e quem vive na exceção não consegue mais enxergar qual é a regra e a gente já não usa mais juízo de valor a gente usa juízo de conveniência e a constituição não é dotada de juízo de conveniência ela é dotada de axiomas que precisam ser cumpridos sob pena de esvaziar a sua própria força normativa eis aí o grande dilema que a gente enfrenta hoje Hannah Arendt ensina com muita propriedade uma das mentes mais brilhantes do século XX a grande teórica dos regimes totalitaristas aquela obra dela seminal origem do totalitarismo e antissemista e antissemitismo tem que ser lida por todo operador do direito e por todo analista político ela fala que toda ditadura é precedida pelo estado permanente de ilegalidade o que é isso quem está ocupando as instâncias de poder não cumpre mais a constituição e as leis ou só as aplica a seu bel prazer então deixa os fatos deixam de importar para importar a corrente ideológica daquela pessoa se é da minha corrente ideológica ela pode fazer o que ela quiser que está tudo bem se não qualquer coisinha que ela faça eu vou aplicar a lei com rigor e quando eu não tenho lei não tem problema eu invento a lei eu faço o que a Alemanha nazista fez na França ocupada em 1943 que eles puniam o crime de sabotagem com pena de cadeia de 5 anos um belo dia um francês da resistência sabotou um carro alemão e matou 4 oficiais de alta patente Hitler mandou executar 40 franceses em praça pública por enforcamento está certo e se não ele iria matar os prisioneiros políticos franceses que estavam lá na Alemanha o que a França ocupada fez alterou a pena de sabotagem para pena de morte e mandou aplicar retroativamente a 40 prisioneiros que já tinham sido condenados a prisão de 5 anos isso está no filme narrado muito bem no filme de Costa Graves sessão especial de justiça que violou completamente a segurança jurídica é o estado permanente de ilegalidade porque se você soubesse que você poderia ser morto pelo crime de sabotagem você o teria praticado você praticou sabendo que você poderia ser preso por até 5 anos só que o que que houve você foi preso estava na cadeia aí um belo dia a força de entender ocupação alemã altera a lei e fala agora é pena de morte aplicado retroativamente por isso que a lei não pode ser aplicada retroativamente somente para beneficiar o réu e nesse ponto chega um estágio tal que quando a ditadura já está praticamente instalada só não está declarada os juízes fazem o que querem e dane-se a lei juiz tem consciência tem consciência jurídica o limite da consciência jurídica é a constituição e a lei é o respeito à vontade popular soberanamente materializado na constituição e nas leis juiz julga com a constituição e com as leis a margem de interpretação que ele tem é no campo de aplicabilidade da lei pegando Kelsen teoria da norma plano de existência plano de validade plano de eficácia plano de aplicabilidade a aplicabilidade da lei é onde ele pode estender o campo que ela irradia seus efeitos ou onde ele pode restringir esse campo só a gente vive hoje o que é a consequência do ativismo judicial judicializando a política judicializamos aí vem a contrapartida hoje a gente vive a politização da justiça e relembrando a constituição salvo engano artigo 95 parágrafo único da constituição é proibido ao magistrado exercer atividade política partidária exatamente para se evitar esse tipo de coisa porque poder legislativo é a paixão na sua essência é onde você vai fazer os grandes debates políticos é onde a pessoa às vezes perde um pouco as estribeiras e se exalta nas suas palavras opiniões daí a necessidade de você ter uma imunidade parlamentar mas se ele quebrar o decoro responde no conselho de ética está no parágrafo primeiro está no parágrafo primeiro do artigo 55 que o decoro parlamentar ele vai vai ser submetido aos processos submetido o executivo executivo é a força é dar fiel cumprimento o executivo dá fiel cumprimento a constituição e as leis ponto então ele representa a força o judiciário representa a razão acima de tudo o juiz é aquela figura serena é aquela figura salomônica que vai dar a palavra final a palavra final em relação a correta interpretação que é dada na constituição e nas leis o operador do direito compete que papel compete ser o guardião da pacificação social o bom advogado não é aquele que joga lenha na fogueira e põe os segmentos sociais uns contra os outros o bom advogado ele não ergue muros ele edifica as pontes para que os diversos segmentos sociais possam coexistir entre si e a sociedade está muito interconectada é muita informação ao mesmo tempo aí hoje você vê a pessoa em rede social ela quer ela quer opinar sobre tudo nós já tivemos especialistas em microbiologia em infectologia em pandemia e conflito bélico na região dos balcões e agora em graça e entendeu em duto eu só queria eu só queria Léo eu só queria que todos fossem especialistas em ler a constituição todos os dias se o pessoal conseguisse ser isso eu já ficaria muito feliz cara eu acho complicado que eu estava assistindo uma live agora há pouco sobre exatamente esse tema citaram tudo menos a constituição é isso é isso debate jurídico ninguém quer pegar a constituição né e falar sobre isso ninguém quer hoje cara as pessoas querem legalizar os absurdos elas querem tornar direitos aquilo que na verdade é violação de direito Wagner o que eu acho pior é você ver uma grande mídia naturalizando a violação de direitos é isso claro para a população leiga que não conhece a ciência jurídica e direito é ciência a mídia em geral batendo palma para absurdos que a gente está vendo aí enfim e fomentando né Léo o que é pior fomentando fomentando botando um segmento social contra o outro sendo que a gente sabe o que entendeu acontece quando um segmento social desumaniza o outro que é uma outra questão de Hannah Harald como é que começa a banalização do mal quando você desumaniza o seu próximo quando você não trata ele pelo nome mas trata ele por adjetivos aí fica extremamente complicado um dos filósofos que eu aprendi muito lendo infelizmente aqui no Brasil a gente quase não lê é Bertrand Russell e ele tem uma frase maravilhosa num programa que ele foi entrevistado na tua BBC que era de 40 minutos de bate-papo mas a sabedoria dele era tanta que durou 3 horas audiência muito quase aí perguntaram para ele qual conselho você daria às gerações futuras ele como assim se o senhor pudesse escrever algo uma carta para botar numa cápsula do tempo que vai ser aberta daqui a 50 a 100 anos o que o senhor escreveria dois conselhos um intelectual um sentimental intelectual pesquisem a verdade ciência é pesquisar a verdade por detrás dos fatos e atestar a verdade corroborem nossas paixões pessoais ou não corroborem nossas ideologias ou não esse é o conceito intelectual o conceito sentimental o amor é sábio o ódio é todo a gente tem que entender que as pessoas vão falar coisas que vão nos magoar mas elas têm o direito de falar a gente tem que entender que nossos sentimentos não estão acima das paixões pessoais de ninguém e as pessoas têm o direito de expressar a sua opinião gostemos delas ou não isso é aprender a conviver ou a gente aprende a conviver ou a gente vai aprender a morrer juntos e na dúvida entendo o amor é sábio o ódio é todo na dúvida entre amar ou odiar uma pessoa por mais que você não goste dela escolha sempre amar é o meu lado teólogo falando agora amai os vossos inimigos dai a outra face isso é covardia não isso é nobreza Cristo quando falou isso ele ensinou a gente que a gente tem que aprender a colocar o bem estar do nosso próximo acima dos nossos sentimentos de vingança pessoal eu sou muito fã de Entendeu Quadrinhos e leio muito um dos autores que eu mais gosto é Robert Edward Howard que foi o autor que nos deu Conan o Bárbaro e uma crônica de Conan o Tirata Conan é capturado e reconhece no capitão da Zingra um criminoso de guerra que ele odeia e só que como ele foi capturado ele leva o cara até uma ilha que tem um tesouro mas é cercada de Entendeu Selvagem os selvagens massacram a tripulação que foi ali só que Conan leva esse capitão pra dentro de um tempo sagrado que os selvagens não entram aí começa a espancar o cara e fala pensa que eu não te reconheci senão você é aquele criminoso de guerra que massacrou mulheres e crianças agora você vai sentir na pele o que eles sentiram aí quando ele começa a espancar ele quebra um medalhão que o cara carregava no peito era a imagem da esposa e da filha dele aí Conan falou que putz ferrou eu te odeio não gosto de você mas eu não vou poder dormir sabendo que eu condenei uma mulher a viúves e uma criança a orfandade que elas vão passar fome e dificuldade por minha causa vem comigo pegou parte do tesouro que ele tinha deu e levou até a praia pode chamar o teu o cara não entendeu nada aí ele falou querido eu tenho honra eu te odeio mas não tenho nada contra a sua filha não tenho nada contra a sua esposa e no que depender de mim o futuro delas tá garantido agora o que você vai fazer com isso é problema teu aí ele faz o que pô cara vem comigo de volta pro barco eu quero confiar em você nunca você enforcou a minha tripulação toda o que que o que que vai te impedir de fazer o mesmo comigo quando eu pisar no teu no teu navio aí aquele criminoso de guerra percebeu que diante daquele bárbaro ele não tinha honra ele não tinha nobreza de entender os sentimentos o que falta hoje a gente resgatar é essa nobreza essa honra é você saber que o teu próximo tem direito a ter opinião que pode não ser a sua só que você tem que respeitá-la e o bem-estar do seu próximo tá acima dos seus sentimentos de vingança pessoal é o que Bertrand Russell fala é o que Cristo ensinou há dois mil anos atrás amar os vossos inimigos é ser covarde não é botar o bem-estar do teu próximo acima das suas paixões pessoais tá certo? óbvio você vai conseguir ser amigo de todos? não amizade é uma questão de que? afinidade amigos não se conhecem amigos se reconhecem a gente quando se conheceu parecia que a gente já se conhecia há mais de 100 anos atrás a gente ficou um ano e pouco sem se falar tá se falando agora parece que foi ontem que a gente tomou o entendeu o último chopp juntos faz parte da vida só que você tem que entender que o outro tem direito a ter uma opinião divergente da sua existem limites existem a gente não pode mentir mentindo ignorando a leitura da constituição Fagner a gente mente e a análise a análise do direito é uma análise científica qual é a santíssima trindade do direito? é a lei a jurisprudência a doutrina tudo aquilo que a gente fala tem que estar calcado em que? lei jurisprudência e doutrina vamos trazer isso para o nosso caso e desculpa se eu estou falando da dimagem qual é a jurisprudência que o Supremo tem sobre o tema? que indulto seja coletivo seja individual é prerrogativo de poder do chefe de estado o Supremo não se mete o Supremo não se mete ponto o próprio Alexandre de Moraes falou eu posso conhecer da ação juízo de admissibilidade eu não posso julgar o mérito em precedentes análogos está certo? é jurisprudência lei constituição é lei artigo 84 inciso 12 da constituição da república é competência privativa entenda-se exclusiva do presidente da república a concessão de indulto e a comutação de pena isso já foi tão utilizado no direito brasileiro que parece que as pessoas tem amnésia seletiva na época do regime de exceção militar que uns chamam de ditadura outros falaram que não era era muito comum com a antiga lei de segurança nacional que previa pena de morte o chefe de estado comutar pena de morte para pena de banimento e expulsar do país então isso já foi amplamente aplicado no direito brasileiro era um decreto presidencial espontâneo e individual não tinha que se falar impessoalidade ali tá certo hoje com a constituição de 88 a gente não reconhece mais a juridicidade da pena de banimento que é a morte civil e da pena de morte só em a pena de morte só em casos de crimes militares em estado de sítio ou declaração de guerra ponto não é isso não é isso então não se reconhece mais a juridicidade da pena de morte pena de banimento em hipótese nenhuma salvo melhor de juízo é o direito ah mas esse crime é passível de anistia esse crime é passível de graça tem algumas pessoas que estão falando que o crime não pode ser agraciado com base no artigo quinto da constituição a gente pega o artigo quinto e vamos ler 44 né preciso 44 ou 45 são insuscitíveis de graça e anistia né preciso 43 a lei considerará crise inafiançável e insuscitível de graça ou anistia a prática de tortura foi prática de tortura não tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins muito menos o terrorismo também não foi e os definidos como crime hediondos por eles respondendo os mandantes os executores e os que podendo evitá-lo se omitirem então o crime é passível o fato é passível de graça é ah mas eu não gosto do Daniel Silveira querido a gente tutela direitos a gente não tutela sentimentos exatamente essa é a grande questão essa é a grande questão que hoje assim as pessoas não conseguem separar o joio do trigo não é o que você gosta ou o que você deixa de gostar é o que o ordenamento jurídico manda aplicar perfeito Fabio hoje as pessoas querem tutelar sentimentos ah mas se me magoou eu quero que pô se prenda se faz cara fica de mal fica de mal fica de mal é melhor ficar de mal fica de mal pronto resolve é aquela de que convívio social principalmente em rede social não gostou do que a pessoa postou não comenta ah mas apareceu na minha linha do tempo deixa de seguir tá certo só faz isso e essa semana essa semana eu perdi foi mais de 150 seguidores aí por causa da questão do aborto perdi os 150 seguidores aí cara isso acontece tô me tremendo todo Léo tô preocupadão sabia eu sou eu sou pro vida sempre fui sempre me manifesto pro vida amém amém entendeu eu acho que o primeiro direito à vida tutelado é o direito a nascer com vida ah aborto seguro aborto seguro é aquele que uma só vítima morre né é isso aí é isso aí e a mais indefesa ah mas controle e planejamento familiar aborto não é política contraceptiva a concepção já tá feita tá certo então não serve pra fingir política de planejamento familiar fora que ele é invasivo pro corpo da mulher só tem mal não tem benesse nenhuma só tem mal só tem mal com todo respeito a quem pensa contra respeito a sua posição mas me reserva exatamente de me posicionar contra ah eu deixei de gostar de você deu por causa disso tá bom não posso fazer nada eu sou eu sou uma pena né é uma pena mas é uma pena se você não tem condição de aceitar uma opinião em sentido contrário então lamentavelmente realmente você não tem que tá aqui não uma coisa que é que eu falo muito sobre direito e religião que é uma das minhas linhas de pesquisa e sou autodidata em teologia há uns oito anos atrás eu tava fazendo uma palestra sobre o tema aí uma das estendeu bom participantes na hora de perguntas e respostas ah mas se eu vejo um crucifixo pendurado numa sala pública e aquilo me causa mal estar ele tem que sair dali eu falei querido vamos trazer pra outro campo de sociologia e antropologia se você vê uma pessoa usando a camisa de um time de futebol que é contrário ao seu e você não gosta você se acha no direito de ir lá e rasgar a camisa meio daquela outra pessoa o Estado é laico o Estado não é ateu o Estado não é antiteísta o Estado permite a liberdade de credo e de culto liberdade de credo crença interna liberdade de culto é manifestação externa de todas as suas liturgias o Estado protege o que? a harmonia social existe local hora e espaço pra tudo tá certo? aí eu falei querido agora se você olha um time de futebol sente vontade de rasgar a blusa daquela pessoa vai lá e rasga o problema não tá com aquela pessoa o problema tá com você sugiro terapia vai tratar vai tratar dos teus sentimentos é a melhor coisa que você faz tá certo? exatamente e nós somos operadores do direito nós somos pacificadores sociais o advogado é antes de tudo o guardião da paz tá certo? a gente a gente vê o talento do bom advogado não é pelo número de ações que ele entendeu a juíza é pelo número de vidas que ele sabe orientar e põe fim ao conflito não não entendeu nada e hoje a gente vê infelizmente diversos colegas tacando lenha na fogueira e aumentando o conflito muitas vezes com um discurso panfletário que não enriquece em nada o debate e aquela coisa tem uma frase muito boa que eu aprendi como sendo de um escritor norte-americano Charles Dickens pessoas brilhantes debatem ideias pessoas esforçadas debatem os fatos pessoas medíocres debatem sobre outras pessoas quando pessoaliza o discurso e vai para aquele debate ad hominem eu já eu já não sinto mais não me sinto mais tão à vontade para poder bom estou recusando diversos convites para aula palestras e debates Léo eu não tenho também competência e habilidade para isso eu não tenho competência e habilidade para isso ou nós vamos na verdade trocar ideias refletir e com isso cada um de nós aprimorar ou até mudar nós temos inclusive o direito de mudar os nossos entendimentos quantas e quantas vezes você já não mudou de entendimento e eu também várias o problema não é mudar de entendimento o problema é a forma pela qual você quer que eu mude o meu posicionamento se for na troca de ideias através de reflexões certamente nós vamos continuar em larga escala as nossas conversas agora pela imposição pela força pelo apedrejamento meu amigo não tem como não é assim que se constrói a democracia é baseada em diálogo em diálogo sadio salutar simples existem várias cenas que estão no cinema que mostram isso até em filmes de ficção ser antiga filmes de heróis a minha filha adora filmes de heróis como eu eu estava vendo Batman vs Superman com ela e na cena que o Superman vai no Capitólio e a cena depois naquela comissão parlamentar de inquérito sobre os fatos acontecidos na época eu falei filha a democracia é isso mas papai por que o Superman foi? porque ele não está acima da lei ele não está acima da constituição ele não está acima da autoridade dos representantes do povo por mais poderoso que ele seja por isso que ele foi ali e aquela aquela personagem que faz a senadora ela fala muito bem é assim que agimos em democracia nós debatemos as ideias nós discutimos os fatos com que ambiente dialética a dialética se baseia no respeito dialética é o ramo da filosofia que estuda o debate só funciona quando há respeito quando há tolerância tem isso a gente vai ser reduzido a barbárie para o ateniense o que era um homem civilizado é aquele que resolvia seus impasses pela lei civil daí o código civil isso é aquele código do homem comum bárbaro era quem resolvia pela força exatamente barbárie da barbárie é a lei Aristóteles falava a lei é a razão desprovida de paixão ô Léo a gente já tem que fazer uma outra live vamos falar sobre democracia precisamos falar sobre democracia porque o brasileiro infelizmente ele está com uma concepção extremamente distorcida do que é democracia nunca leu Alex Tocqueville nunca leu nunca estudou democracia e acha que entende que Brasil vive uma democracia talvez uma democracia sui generis mas uma democracia que nós estudamos na essência a democracia está longe de acontecer no Brasil mas vamos caminhar vamos caminhar a nossa a nossa democracia é jovem é isso é incipiente ainda é uma garota você quer ver uma coisa porque democracia não é você ganhar somente as eleições democracia é você aceitar que você perdeu uma eleição pontos democracia é muito mais saber perder do que ganhar está certo quando você tenta sabotar a gestão daquela pessoa que ganhou democraticamente as eleições tem algo errado com você você não quer viver em democracia você quer tomar o poder e olha só infelizmente olha meu amigo a gente vai ficar aqui a noite toda a gente tem que parar já são uma hora uma hora de live já mas só pra gente fechar olha só uma hora já olha que coisa legal nós temos um instrumento de exceção como você falou aquele botãozinho vermelho que é utilizado como um suposto instrumento democrático pra legitimar golpes de vitória nas urnas olha que coisa interessante não a coisa é uma coisa absurda é aquela massa democracia é quando eu ganho e você perde é isso aí é democrático se não é é ditatorial é ditatorial e pior as pessoas perdem a razão perdem a linha de argumentação soltam impropéritos partem para uma argumentação de tentar desqualificar o interlocutor e pior são membros da academia jurídica ao que me consta ciência é o que? é você ter uma tese levantar as suas hipóteses levantar as suas antíteses que essas hipóteses tem que ser testadas e tem que ser aprovadas aquilo que você consegue provar vira a sua síntese você manda a síntese para uma banca que vai avaliar o teu doutoramento e da síntese nasce a teoria agora hipótese que não é testada que não é contraditada que não é submetida ao crivo do contraditório não é exatamente está faltando está faltando rigor metodológico se não tiver rigor metodológico não tem ciência é especulação isso aí aquela coisa eu estava batendo um papo com alguns alunos que eu já tive alunos de todos os viéses ideológicos políticos e futebolistas e graças a Deus me dou bem com todos eu falei vamos lá vamos entender analisar este decreto todo ato administrativo tem três tem cinco elementos três são o que vinculados competência finalidade e forma está na constituição artigo 84 inciso 12 está no artigo 734 seguinte do código penal e no artigo 18 seguinte da lei de execução penal tem competência tem finalidade finalidade dele é desconstituir a execução da pena imposta tem objeto tem o que aquela condenação imposta aquela pessoa tem motivo os considerandos está certo então competência finalidade forma já foi a forma o decreto publicado em diário oficial entendeu o objeto dele desconstituir a pena aplicada a ponta então pelo rigor da técnica do direito administrativo está perfeito pelo rigor da técnica do direito constitucional está perfeito é passível de controle de constitucionalidade segundo a jurisprudência do Supremo não agora eu vou mudar a jurisprudência os precedentes para inventar teses completamente estapafúrdias inusitadas inéditas porque eu não gosto daquela pessoa aí ficou difícil e isso sem considerar os contextos específicos das técnicas de superação de precedentes isso é possível mas tem que haver alguma situação de relevo social porque a gente às vezes esquece o básico né Léo o direito serve a sociedade e não o contrário né a inutilidade das leis que é uma obra seminal que todo operador do direito deveria ler também a sociedade muda a lei a lei não muda a sociedade exatamente você pretende mudar com a imposição de regras leis e normas é a sociedade ditatorial é igual o princípio Léo é igual o princípio o princípio não é criado por ministro o princípio é criado no seio da sociedade é a sociedade através das fontes materiais que são propagadas por meio das vivências é que geram os princípios não é um ministro que cria o princípio não é um advogado que cria o princípio não é um procurador que cria o princípio isso tem raiz se não é princípio Nutella só vale para casinha específico não entendeu outra coisa quando você declara quando e como você declara a existência de um princípio quando você faz uma pesquisa científica em uma tese de doutoramento e tem que ter metodologia tem que ter não é achismo não exatamente aquela coisa eu aprendi com o saudoso professor Ricardo Lobo Torres você lembra dele? fiz mestrado com ele ele foi meu professor na Gama Filho excelente saudoso Ricardo saudoso Ricardo grandes papos aprendi muito com ele aprendi muito com ele e aprendo ainda ele falou se o juiz quer fazer doutrina escreve com o livro se ele quer criar princípio faz uma tese não é certo? sentença tem que resolver a vida de autor e real o que não dá é você afastar a aplicação da lei para inventar o que você quer fazer ali é aquela coisa o ativismo ele foi criado na jurisprudência da América do Norte Canadá depois teorizado nos Estados Unidos por Ronald York em Top Right Series como técnica de integração do direito não havendo lei não havendo procedente se aplica princípios gerais analogia usos custos que no direito brasileiro desde a antiga lei de introdução ao código civil que agora é a lei de introdução às normas do direito brasileiro está ali no artigo 6 o juiz não pode deixar de julgar o caso quando ele não tem lei o que ele faz? princípios gerais analogia jurisprudência usos costumes que é o que o de Warkin defendia e falava que era ativismo judicial o que que hoje virou uma entenda de paniceia para você deixar de aplicar ali para inventar um princípio geral para você fazer o que que você quiser ali caramba segurança jurídica é total isso é periclitante porque uma democracia sem segurança jurídica ela está fadada a total a total falência aquela coisa se você vive em um estado no qual você não sabe qual é a consequência da conduta que você adota você não sabe o que pode te acontecer por você emitir um juízo de entender opinião porque a lei não vale nada o precedente não vale nada você não vive em democracia você vive em uma ditadura se você tem medo de fazer um juízo de opinião e a crítica é isso crítica é emitir um juízo de opinião e a constituição garante a liberdade de expressão garante que você não vai ser perseguido por suas palavras e por suas opiniões sejam opiniões científicas técnicas filosóficas ou religiosas ela dá essa mesma importância se você tem medo de emitir opinião de criticar você não vive em democracia você vive em ditadura ou em demagogia né Léo como dizia o Aristóteles muito bom trocar essa ideia espero que para quem nos assistiu tenha sido proveitoso também tenha sido prazeroso obrigado Léo boa noite para você meu amigo saúde paz aí se cuida tá bom Deus te abençoe sempre é bom te ver sempre abraço você também abração tchau 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 Obrigado.